Eu tenho um desafio para você, um desafio. E ele não é pequeno, ele vai mexer contigo. Ah, sim, ele vai te mover por dentro, ele vai te modificar e você será transformado se você atingir a meta. É uma meta simples. Davi vai nos deixar isso claro no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, que diz assim, Disse o rei ao profeta Natan, Olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. Davi está preocupado com as coisas do Senhor. Davi está vivendo bem, ele olha para a sua casa e fala, Poxa, eu moro numa casa muito boa e muito confortável, mas a arca de Deus está numa tenda. O meu desafio a você é pensar em Deus, é buscá-lo em todo o tempo, é olhar as coisas e pensar o que seria melhor para o Senhor. Como eu agrado a Deus, como eu abençoo a obra do Senhor, como eu prego o Evangelho, como eu expando o Seu reino. Esse é o seu desafio. Essa deve ser a sua meta diária. Eu te desafio. É a sua meta para hoje. E aí E aí